Olá, YouTube! Release do Aespa significa release de vídeo aqui no canal, vamos analisar esse novo som das garotas e é claro, um dos meus grupos favoritos de K-pop estarei no show delas em setembro, vai ser a minha primeira experiência em um show de K-pop que é completamente diferente dos shows de metal e de música brasileira que eu frequentei durante toda a minha vida, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos dar play, vamos curtir a Better Things, tentarei comentar sobre algumas coisas da parte técnica da música, como de costume e espero apreciar bastante essa canção, como de costume também, quando a gente fala de Aespa, né? Vamos lá! Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, agora sim, play! Ok! Sons e ambientes legais até o momento! Tá, primeira coisa, essa melodia já tem um quê de experimentalismo, mas é um negócio bem sutil. A rítmica, a célula rítmica que tá sendo usada aqui no fundo, tanto com palmas quanto com efeitos... Perceba, já tem um monte de coisa que eu quero falar, cara. Eu quero falar tanta coisa ao mesmo tempo que eu não consigo comentar sobre a coisa que eu tô falando no momento que já vem outra na cabeça, né? Mas, primeira coisa, célula rítmica muito esquisita, muito diferente do que a gente tem na música pop, né? Não é um negócio 4x4 certinho, a gente tem um tan-tan-tip-tan... Vamos dar uma olhada, preste atenção na variação entre os timbres, né? É bem uma lógica bem silábica dessa divisão rítmica. E outra coisa que eu gostaria de comentar é que os instrumentos utilizados são instrumentos acústicos. Parece que, se forem samples, elas foram captadas de uma forma a parecer natural. Isso é uma técnica muito utilizada por trilhas sonoras. E, se a gente lembrar da última música que eu reagi do Expa, elas estão com essa pegada mais cinematográfica, no sentido de que as músicas soam mais como se fossem trilhas de obras, né? Então, a gente tem esses sons que nos remetem a memórias, não são sons necessariamente de bateria, né? São sons que têm uma característica sonora muito única. Olha lá, a percussão dessa música. Olha como tá esquisita essa célula rítmica. O que que é isso, cara? É difícil até de contar, né? Ela tem cinco sílabas e tem uma que tá fora do tempo, tá fora do grid. E a melodia, ela é binária. A melodia já tá mais preocupada em ser aquilo que a gente espera ouvir. Então, a gente tem uma melodia que tem acentuação em uma parte e a rítmica que tem acentuação em outra parte. É muito sutil, mas isso deixa a música muito mais viva, no sentido de que você tem que ouvir algumas vezes pra poder entender a parte rítmica da música. Ou você segue a melodia, ou você segue a bateria. Fica difícil seguir as duas coisas ao mesmo tempo. E isso dá mais vida pra música. Vida útil, eu digo. Ela costuma ter... Você costuma entender melhor a música conforme você vai ouvindo. A primeira vez que você ouve, parece esquisito. Parece que tem algo fora do tempo, sabe? Algo que tá deslocado. Mas conforme você vai ouvindo, a música vai ganhando peso. Isso é muito bom no pop, tá? Uma coisa que não costuma ser usada, mas que aqui foi usada de uma forma bem inteligente. Vamos continuar aqui a música. E depois eu comento de outros elementos. Inclusive da melodia, que eu vou tentar tirar algumas notas aqui pra ver o que tá acontecendo exatamente nessa melodia. Tá. O baixo entrou, hein? Obrigado. Parece um delay, né? Nessa última Do If My Time duas vezes. É muito legal. Muito legal essa repetição. Essa repetição ajuda a fechar o ciclo, né? Porque o tempo tá meio esquisito. Parece que tem dois acordes ali. Deixa eu ver quais são eles. leis acordes de novo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E no final teve o delay de fato Quando ela fala rhythm Ele tá sendo repetido com um delay Analógico ali Provavelmente Essa música Tem umas jogadas ítmicas sutis Algumas coisas eu gostaria de comentar Os pads usados aqui totalmente cinematográficos Não tem nem o que dizer aqui Olha esse pad aqui Isso aqui é o Hans Zimmer Sei lá Tipo E aí ele tá flutuando É óbvio né Que flutuar enquanto tá tocando esse pad angelical Faz todo sentido Esse som Ele é utilizado geralmente Nesse tipo de cenário Inclusive em obras cinematográficas É que a gente tem Esse recurso Visual Esse recurso Talvez na letra também A gente tem uma coisa mais leve aqui E a parte do ritmo sendo falada na música É interessante porque essa música parece A sensação que passa é que A pessoa ela consegue manter um ritmo próprio Independente das circunstâncias ao redor dela E aí por isso que A questão do tempo sendo manejado Independente das circunstâncias É uma coisa muito interessante Muito interessante A música tem umas sacadas bem legais Com relação a rítmica E muito cinematográfica Claro Dois acordes quase que o tempo todo Mas existem momentos sutis de mudança Esse momento aqui do hi-hat mais rápido Que é um breakdown Olha lá Aqui a gente já tem uma subida Né Cadê a parte rítmica Veio antes? Aqui O que que dá peso nessa parte É o baixo, cara É um sub-base muito sutil E muito agressivo Que aparece aqui Junto com o hi-hat Mas os acordes são os mesmos Eu acho impressionante Como que a energia da música Consegue se manter a mesma E ao mesmo tempo A gente tem um refresco Sendo que são os mesmos acordes Teoricamente A gente não deveria sentir muita coisa Nessa transição Mas eu senti um O baixo aqui Um Deixa eu Eu queria secar esses acordes Cara Eu sinto uma vibe meio Ambígua de novo Parecida Com o que rolou Na última música do Expo Que eu reagi também Essa ambiguidade Entre estar menor ou maior Você não tem muita certeza Se a música Ela é pra cima ou pra baixo Não é um uso modal Muito inteligente Essas transições de acordes De vai e vem Que não dão de cara pra você Se a música é É boa Feliz Ou se a música Ela é ambígua Parece que existe um Um fundo aí É misterioso Esse mistério Que não é revelado É muito interessante E as melodias São muito legais Principalmente Ritmicamente falando As melodias são legais Ritmicamente falando E E elas tem um Caminhar interessante Deixa eu dar uma olhada No Me parece que tá em redor Com essa música Por isso que ela tem Essa ambiguidade O redórico Ele é uma escala menor Mas é uma escala menor Dançante Uma escala menor Refrescante Uma escala menor Da música Funkeada Uma escala menor Boa Mas existe E aí aqui já muda O acorde Já muda Muito legal Que elas colocaram Uns acordes diferentes Aqui no final Acho que pra dar um gostinho Pra gente Mas a música inteira Segue basicamente Dois acordes Uma identidade Que me pareceu Redórico Eu posso estar enganado Porque existe Uma subjetividade Aqui nas construções Da melodia A melodia vai definir Muito que modo Que a gente tá Os repousos As notas de repouso Me pareceu Redórico Mas eu posso estar Enganado quanto a isso A questão é a seguinte Essa música Ela tem um pouco De ambiguidade sim Ela não é Direta ao ponto E ela é muito interessante Numa ótica rítmica Legal avaliar Essas células rítmicas Usando divisões silábicas Usando conacle Não usando talvez A métrica ocidental comum E algumas melodias Também lembram mais Melodias orientais E não melodias Necessariamente ocidentais Essa música Me remete muito Ao oriente Me remete muito A trilhas Me remete a coisas Que não são muito comuns Como eu disse Na música pop padrão Apesar de ser uma música Bastante repetitiva Apesar de ser uma música Bastante Encapsulada No sentido de que São dois acordes ali E as mudanças São mais Com relação ao landscape Ao soundscape na verdade Com relação ao hi-hat Por exemplo Que aparece uma vez O baixo Que aparece Vezes e por outras Some Às vezes tem um pad De fundo Para mudar a atmosfera Mas são os mesmos acordes É a mesma estrutura Então as mudanças De ambiência Se devem aos timbres E foram muito bem selecionados Eu acho que os timbres Eles foram bem colocados aqui Nada muito exagerado Uma música de novo Sutil Uma música que me dá Essa impressão De que o Aespa Está indo nessa direção Mais soundscape Menos talvez A experimentação Com escalas Experimentação Com acordes Viajados Com melodias Porque se a gente pegar Next Level Por exemplo A gente tem ali Uma melodia microtonal A gente tem um A gente tem um Bend no trítono Tá ligado A música Todas as palavras Delas são cantadas Em cima desse trítono Que é muito agressivo Aqui a gente já tem Uma melodia muito mais Doce Mais doce Parece até maior a música Mas eu diria que está No redórico Que é uma escala menor Por incrível que pareça O acorde de repouso É menor Mas eu gostei bastante Cara é uma música Bem legal O clipe também Muito bem produzido Muito bem feito Estou feliz com a música Sempre gosto de coisas Mais experimentais Mas estou feliz Porque a experimentação Dessa vez veio de uma forma Que eu não esperava Que ela fosse vir Como sempre E me surpreender Sempre é interessante Porque eu espero uma coisa Recebo outra E fico com essa dúvida Fico indagando Durante o vídeo Eu gosto Eu gosto de não ter certeza Das coisas Eu gosto de me perder Um pouco durante as análises Eu acho que isso Deixa o negócio Até mais divertido Para quem está assistindo O que será que está Passando na minha cabeça Não sei também Tentei explicar aqui Espero que tenha Feito sentido Em alguns momentos E se fez Deixe o like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Pelo amor de Deus Porque o pessoal Não se inscreve O pessoal se esquece De se inscrever E aí você não recebe Novos vídeos Não vale a pena É bom se inscrever Para você receber os vídeos E em breve Eu trago mais deles Muito obrigado Pela visualização E nos vemos em breve Até Tchau